E aí pessoal, sai da oficina para a direita. Passando na igrejinha aqui, mais um comboio aí, parte 2, hein pessoal. Nosso comboio da ATS hoje, aqui na América do Norte, nos Estados Unidos. Saindo da Slega, estamos continuando a viagem lá para a Eureka. Aí, turma, turma do terceiro turma. Muito bom. Não, 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 não. É uma curva lá na frente, à esquerda. Esse cara que está aí atrás de ser aí, ó, quem estiver aí, não é da nossa turma não, viu? Na frente, acho que é do time. Aí, esse kickflade está com o Jorge, você é o primeiro aí, ó, o cara está falando contigo, eu, mano. O que aconteceu? O cara que está falando com o Jorge aqui, foi isso aqui, deixa eu ver como é que é o nome dele aqui. Tá vendo? Tá vendo? Já caiu? Tá bom. Entra à esquerda aí, a turma aí, tudo aí, ó. Eu não dei uma gata não, hein? Olha que lindo deserto. Apareceu ela. Olha que lindo deserto aí. Opa, já tem um lá subindo em cima das... Era eu. Daí, tu? É o Edson que está se travando ali. Vamos embora. A velocidade máxima do carro do Raya é 64 milhas, ou seja, ele somando é 120 milhas. Ele só consegue dar até 120 quilômetros, só. Isso aí, turma tudo aí. E aí, Carlão, você está bem para trás, hein? Estou bem para trás, porque tem um cara daqui, tem um cara aqui que eu estou com medo de ultrapassar ele, que ele não é da nossa turma. Não é o Raya, é o outro. Então, eu estou tentando... É, o Raya está atrás de mim aqui. O Raya está atrás, está na minha frente aqui. Eu estou atrás de você, mas não estou te vendo não, Jorge. Você sumiu. Sumiu, é? Jorge? Tomboio, Jorge, tomboio. Nove, é... 100 por hora aí. 90 por hora. Aqui é 110. Estou segurando aqui o máximo aqui para todo mundo encostar. Aqui quem vai na frente, atrás sempre tem... Agora... Sempre tem um pessoal que atrapalha, então o de trás ele sempre tem que dar uma freada, entendeu? Na frente não, é só acelerar, né? Olha o Raya aí, mandando um beijo para o Jorge. Ei, aquele negócio... Não é isso, né? Não é isso. Não é isso. Não é isso. E está dizendo aqui que se ele ultrapassar 64 milhas por hora, dá chute d'água. Ele é jogado para o alto. Então é 120 milhamos que ele pode botar, entendeu? À esquerda, à direita, à direita. Então eu estou atrás desse camarada aqui, estou com o cabelo de passar ele, que... Vai da nossa turma. Não está presente aí, mas ele está ameaçando, não? Não, não, é normal, tranquilo. Está indo na boa dele, mas ele não está ligado ao movimento, né? Acho que ele quer acompanhar nós também. Deve ser. Aquele que está passando, quando nós passamos... Ah, ele foi para o outro lado, foi para o outro lado. Foi para o outro lado. Já foi para o outro lado. Foi para o outro lado, combinou, está lindo. Ação ruim. Isso aí, para o terceiro turno aí. Oxi, não é para dizer o que é. Autoque ou o outro lado. Nossa, o motorista. Estou metendo 100 por hora aqui, no desertão aqui. Oxi, quando estou jogando aqui sozinho aqui, com o Alco-Aospair, aqui é... Dê, o motorzão. Eu acho que esse servidor aqui, eu acho que ele não deixa ultrapassar 120 não, velho. Ah, eu estou a 125 agora? Ele pode não deixar, mas nós anda. Já passei mais de 130 agora. Eu acho que o dele, eu acho que o dele, ele é empurrado. O dele, ele falou, 64 milhas, 120 com o nome, 128. É só dobrar, vezes dois, 64 vezes dois. Eles marcam em milhas, eles marcam em KM. Então, ele só pode estourar até 128 e eles... chute-down é jogado pro alto, né? Aí é expulso. Aí ele também é empurrado. Ele está na moral aí, eu gostei de ver o gringo aí. Deve ser garoto novo, sei. É, pode ser. Uns 90 anos. É. Garotinho de 90. Tá dando uns lag, eu estou colocando, eu vou manter a distância dele. Ele está bem lento mesmo aqui, ó. Tá dando uma cidade. Vou ter que ultrapassar ele pra ver o Jorge. Jorge está lá na frente. Tá preso aí. Opa. Ei. Epa! Eita! O que aconteceu? O Jorge, ou o Edgar, o Harry, o Edson, parou de repente Edson. Eita! acho que o Edson tá abrindo até que ninguém tá aqui gravou, tem que sair fora do Edson que ele tem na traseira, deu 8% do Edson que você agarrou aí? é, deu 8% agora rolou um lag brabo é, deu um lag, eu entrei na traseira aqui deu 8% ainda 8% dá pra rodar no mais 2 que eu tinha, 10% vambora ia ficar naquela curva lá deu logo 14% isso ai, deserto dos Estados Unidos show de bola essa aqui é a cor que vai pender tá bacana aqui também só falta todo mundo postar mais perto não dá pra mim é, colar, se alguém tiver puxando aí andar mais devagar é, Jorge eu tô andando devagar eu tô em média 80, 85 mas ninguém chega eu sei que se você não chega você tem que segurar mais entendeu? você que tá puxando eu sei que dá o trote se começou a andar a escolar mais você puxa mais ó, vou dar uma esticadinha aqui já tô em 115 tem que ter umas cuba aqui se mistura é, tô passando aí, Edson Edson Mern o favor do garrocho ele tá comendo churrasco lá e ali aí quer nem falar, tá com a boca cheia lá ó, eu vou encostar eu vou encostar aqui no canto porque eu passando aqui não, não encosta não pode ir, não pode ir indo estamos passando aqui eu caí, pô eu caí você caiu? que é o baralho tá apertando aí é opa cavalo de pau eita velho chegamos em Carson City vamos esperar em Carson City ué, ué, ué jorge 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 eu vou encostar aqui onde é que cê tá jorge? eu vou encostar aqui pra esperar o jorge eu também eu tô em Carson City tem um aqui na minha frente aqui ó eu tô em Carson City eu tô em Carson City eu tô em Carson City cadê o jorge? o outro jorge eu caí, eu caí eu tô parado no acostamento e já vou, vou, vou ah, mas quem é esse movimento aqui? iiii apais Carson City descoberta tudo ai tem baile aí tem baile tem baile cê já passou por dentro da cidade de Carson City ou o jorge? o jorge eu vou proletar na hora eu tô antes antes de um poço de gasolina estamos encostados ah, não chegamos ainda não vambora, vamos atravessar Carson City aí eu to dentro de Carson City atrás do Gaúcho aqui ó Pode seguir aqui, nós estamos um pouco pra frente. É, nós estamos aqui, quase na saída de Carson City. Anda, faça mais um pouquinho que você vai ver a gente. É, na saída de Carson City, no farol, último farol. Penúltimo farol de Carson City. No Gaúcho, deixa eu ver aqui quem é esse aqui. Gaúcho dando leve que tá, parece ioiô, mano. Estamos aqui, perto do estacionamento aqui. Tô vendo aqui, tô vendo aqui, a DLH tá aqui, tô pro lado aqui. Eu vou encostar aqui também, né, que é a frente. Casino aqui. Posso estar aí pra gente tirar uma foto aí, ó. Pra gente tirar o casino. Achei um recurso, ó. Tirei uma foto aí. Vai só um pouquinho mais pra frente, Jorge. Viu? É. Cadê vocês, ó. Espera um pouco aí que eu tô saindo da... Não, a gente parou aqui na saída de Carson City. Tá bom aí, Gerardo? Estamos no cassino. Deu aí. Tá bom, já tô chegando aí, então. Eu fiquei pra trás pra não... Não voltar assim, perto. Deixa eu ir lá pra me pegar a turma aqui e tirar uma foto. Tô bacana aqui, vou fazer uma câmera zero aqui. Tô bacana aqui. Deixa eu pegar aqui uma câmera zero pra me tirar uma foto também. Turma do cassino. Vai um pouquinho. Aguarda um pouquinho que eu vou arrumar o caminhão de novo, hein? Alô. Eita ferro. Esse caminhão seu aí também. Vamos lá. Ainda bem que tá pertinho aqui, ó. Essas cidades aqui, tu tem que ir com oficina perto. Aí, Edson Wern. Eu tô aqui. Dá uma passadinha. Tá na frente pra gravar pra vocês aqui. A saída. Cassino. Show de bola. Turminho aí, tudo do comboião aí, ó. Esse caminhão, essa cor de caminhão também ficou legal, viu? Coisa da gata, Edson Wern. Coisa de gata. Isso aí, rapaziada. Isso aí, tamo junto. Cadê o... O gringo, o gringo, o gringo você mandou, foi embora. O gringo saiu fora. Eu tô escrevendo pra ele aqui, você tá fazendo fotos, ó. Ó. Mandei pra ele. Vocês estão no final? Saída. É, lá no cassino. Tem um cassino ali. Dá uma câmera zero novamente. Já, já eu tô checando aí, já. Dá uma câmera zero que eu vou ficar esperando vocês ali. Ali fora. O raio meteu o pé. Foi pro raio que eu esparro. Deu linha. É, não vai, já. O gringo deu linha. Isso aí, ó. Tamo aí na área. Ô, 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 ô. Aí, ó, eu aqui, ó. Aí, ó, eu aqui. Sabe o que que é? Ele, 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 ele tinha que tá atrás, cara. Ele não podia tá na frente. Ele não sabe o caminho dele. Você tem que dar a regra pra ele. Eu sei que, que é o amigo dele. Viu, Jorge? Eu não. Ele é meio do canto. Você tem que dar a contramão aí, ó. É ele aí, de novo. Eita, fazendo um... É ele aí, né, contra a mão. O que eu escrevi pra ele. Ô, Jorge aí. Ô, Jorge. Vambora, gente. Vambora. Vem outro Jorge aí. Vem outro Jorge aí. Vai, vai, vai. Ele lá, ele fez o L. Esse gringo aí, viu? Sei não, viu? Vai ter uma foto dele. Aí, ele vai me mostrar pra foto é o viadinho, né? Vai embora agora, rapaz. Vai, vai. Deixa ele me mostrar pra eu botar uma foto dele. Ele vai entrar no Facebook nosso, que ele falou, lá no grupo lá. Ah, então. Eu passei. Puxa, afastar os dólares dele que tá crise aqui no Brasil, né? Ele só tá no meio de ladrão, rapaz. Ó, que é isso? Aqui, né, tudo um trabalhador, viu? Cadê o Jorge? Jorge, tá aí, Jorge? Tô na frente aqui, ó. Segura aí, mano. Segura aí que os caras nem saíram ainda, mano. Vambora, gente. Segura aí que os caras nem saíram ainda, não. Tô esperando a turma passar aqui. Vambora. Segura aí, Jorge. Segura aí que o pessoal nem saiu ainda, hein? Todo mundo aqui. Ó, ontem ele tava... Ontem ele tava me regulando. Ó, mano, quero o pé. Não sei o quê. Let's go, Ryan. Jorge, hoje tá tudo... Vambora, Ryan. Vem, viu? Aí eu coloquei preso aí. Vambora, Jorge. Vambora que esse seu colega aí vai ficar fazendo ré aí. Vambora. Vem, né, Dan? Vambora. Vambora. Vem, Edson. Edson e Cris. Jorge, você deixou a carga lá atrás, Jorge. Pelo amor de Deus, volta pra piscar. Eu tô esperando a carga aqui. O cara recebeu a carga, meu. Eita, motorista. Tá bom. Que misericórdia passou rasgando aqui. Se é a carga ainda, passou por mim aqui. Vambora. Vambora, vambora. Essa turma é fogo, viu? Que turma maluca, mano. Eu tô esperando aí a carga aqui. Vambora, gente. Vambora. Beleza. Cadê teu fogo? Sai. Volta. Eu vou te pular no centro. Volta na contra mão aqui. Tem um espaço que dá pra você ir passar pra voltar pra outra pista. Eu não vi mais a carga lá, não. Acho que a carga até caiu. Você abandonou ela. Ela tá lá ainda. Eu não vi mais ela lá, não. Ó, tô fazendo a contra mão. Rapaz, eu apertei esse bagulho aqui. Nem vi que eu só tenho... Eita, meu Deus. E eu esperando a carga. O caminhão andar. Quando eu olho, tá com a carga lá parada. Então, mas que porra é essa? Ah, louca, meu. Os caras são... Tá bom, hein? Eu tô na contra mão. É o Jorge do Metral. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Eita, ferro. Tá a carga por do céu. Só o Jorge. Só o Jorge mesmo. Só o Jorge mesmo pra esquecer a carga. Vai lá buscar, Jorge. O que é mesmo? Tá lá no final. Lá no cassino. Tá lá atrás? Está lá no cassino, você deixou a carga lá? Ela está calvando o seu pedido. Ah, meu Deus. Eu também acho que você está pedindo. Ô, Jorge, mas dava para você passar por aqui, Jorge. Não sei lá onde está a carga, aqui não está, ó. Cadê? Está lá no final. Se não estiver lá, quando sair de lá, não vi ela mais lá, hein? Que doideira, malucó. Está aí, ficando por aqui com mais uma parte do nosso comboio maluco. E isso aí, vamos esperar o Jorge buscar a carga dele para continuar o vídeo. Até a próxima, na parte 3. Fui.